Sou Emma Harnberg e vivo em Estocolmo. O maior flor do mundo. As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples, porque as crianças, sendo pequenas, sabem poucas palavras e não gostam de usá-las complicadas. Quem me derá saber escrever essas histórias, mas nunca fui capaz de aprender, eu e tenho pena. Além de ser preciso saber escolher as palavras, faz falta um certo jeito de contar, uma maneira muito certa e muito explicada, uma paciência muito grande. E a mim falta-me pelo menos a paciência, do que peço desculpa. Se eu tivesse aquelas qualidades todas, poderia contar com pormenores uma linda história que um dia inventei, mas que, assim como a vão ler, é apenas o resumo de uma história que, em duas palavras, se diz que me seja desculpada a vaidade se eu até cheguei a pensar que a minha história seria a mais linda de todos as que se escreveram desde o tempo dos contos de fadas e princesas encantadas. Agora vão começar a precisar algumas palavras difíceis, mas quem não souber, deve ir ver no dicionário ou perguntar ao professor. Não se temem, porém, aquelas que foram da cidade não concebem histórias nem sequer infantis. O meu herói, menino, tem as suas aventuras, apresadas fora da sossegada. Terra onde vivem os pais, suponho que uma irmã, talvez um resto de avós, é uma parentela misturada de que não há notícia. Logo na primeira página, sai o menino pelos fundos do quintal e, de árvore em árvore, como um pintacílio, desde que é o rio e depois por ela abaixo, naquela vagarosa brincadeira que o tempo alto, largo e profundo da infância a todos nos permitiu. Em certa altura, chegou ao limite das terras até onde se aventurara sozinho. Dali para adiante, começava a planeta Marte, efeito literário de que ela não tem responsabilidade, mas que, com que a liberdade do autor acha poder hoje aconchegar a frase. Dali para adiante, para o nosso menino, será só uma pergunta sem literatura. Vou ou não vou? E foi. O rio fazia um desvio grande, afastava-se, e do rio ela estava já um pouco farto, tanto que o via desde que nascera. Resolveu cortar a direito pelos campos, entre estenchos olivais, ladeando misteriosas sebes cobertas de campainhas brancas, e outras vezes metendo por bosque de altos freiosos, onde havia clareiras macias, sem rastro de gente ou bicho. E ao redor, em silêncio, que zumbia, e também um calor vegetal, um cheiro de colo sangrado, de fresco com uma veia branca e verde. O que feliz ia o menino! Andou, andou, foram reirando as árvores. E agora havia uma carneca rasa, de matural e seco, e no meio dela uma inospita colina redonda, como uma tigela voltada. Deu-se o menino ao trabalho de subir a encosta, e enquanto chegou lá, acima, que viu ela? Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino. Era só uma flor. Mas tão caída, tão murcha, que o menino se achegou de cansado. É como este menino, era especial da história. Acho que tinha de salvar a flor. Mas que é da água? Ali, no alto, nem pinga. Cá por baixo, só no rio, é esse que longa estava. Não importa. Deixa o menino à montanha. Atravessa o mundo todo. Chega ao grande rio Nilo. No concavo das mãos recolhe Quanto de água lá cabia Volta o mundo atravessar Pela vertente se arasta Três gotas que lá chegaram Bebeu-as a flor sedenta Vinte vezes cá e lá Cem mil viagens à lua O sangue nos descalçou Mas a flor apulmerada Já dava cheiro no ar E como se fosse um carvalho Deitava sombra no chão O menino adormeceu da flor Passaram as horas E os pais, como é que estuma nesses casos Começaram a aflir-se muito Saiu toda a família E mais vizinhos à busca do menino perdido E não o acharam Correram tudo Já em lágrimas tantas E era quase solpor Quando levantaram os olhos E viram ao longo Uma flor enorme Que ninguém se lembrava Que estivesse ali Foram todos de carreira Subiam-se à colina E deram com o menino adormecido Sobre ele, resguardando-o O fresco da tarde Estava uma grande pétala Perfumada Com todas as cores do arco-íris Este menino foi levado para casa Rodeado de todo respeito Como obra de milagre Quando depois passava pelas ruas As pessoas diziam Que ela saíra da aldeia Para ir fazer uma coisa Que era muito maior Do que o seu tamanho E do que todos os tamanhos E essa é A moral da história Este era o conto Que eu queria contar Tenho muita pena De não saber escrever histórias Para crianças Mas ao menos ficaram sabendo Como a história seria E poderão contá-la De outra maneira Com palavras mais simples Do que minhas E talvez mais tarde Venham a saber Escrever histórias Para crianças Quem sabe Se um dia virei a ler Outra vez Esta história Escrita por ti Que me lê Mas muito mais bonita É a melhor sensória Ouz O zile Ouz 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 Ouz